E no vídeo de hoje eu quero falar com você que fica recebendo WhatsApp da sua empresa, do seu chefe, fora do horário de trabalho, ou que fica recebendo WhatsApp com assunto de trabalho nos dias de folga. Se você se enquadra em uma dessas situações, saiba que você está fazendo hora extra. Para quem acha que ficar no WhatsApp não é trabalho, está completamente enganado. De acordo com o artigo 7º da Constituição Federal, o empregado que prestar qualquer serviço fora da carga horária máxima, ele tem que ganhar por esse trabalho. E o Ministério do Trabalho também entende dessa maneira. Em resumo, a lei assegura o pagamento de horas extras independentemente do meio utilizado pelo empregado para poder prestar o serviço. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você é um professor. Aí você deu a sua aula presencial durante o dia inteiro. Aí você chegou em casa e quer descansar, mas a escola fica te mandando coisa para você responder, fica mudando o plano de aula. Tudo isso por WhatsApp. E até mesmo alunos querendo tirar uma duvidazinha ou outra por WhatsApp. Isso não deve ser respondido. E se você tem esse costume, você está trabalhando, mesmo que à distância. Então é hora extra. Em resumo, a lei considera que isso é trabalho. Independentemente se você está presente lá fisicamente. Se você está trabalhando pelo WhatsApp, seja respondendo dúvidas. Enfim, você está trabalhando. E para provar que você está prestando serviço fora do horário de trabalho, basta você mostrar as mensagens. Também pode ser utilizado testemunhas, documentos. Tudo isso já serve para poder provar que você está trabalhando. E se você é empresário, saiba que não é bom você ficar consultando os empregados fora do expediente de trabalho. Porque isso pode ter alguma ação, algum pedido aí de ação trabalhista e você se dar mal. Então, horário de trabalho é horário de trabalho. Horário de descanso é horário de descanso. Fica a dica. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse aí. Você fica recebendo mensagens do WhatsApp, mesmo em casa, mensagens de trabalho? Ou conhece alguém que tem esse perfil? Comenta aqui, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. E não deixe de se inscrever aqui no canal. E não deixe de se inscrever aqui no canal. E aí E aí Tchau.